Música Já começou o período chuvoso e com ele ressurge os velhos problemas. Um deles são as crateras que se abrem no meio das ruas aqui do setor 11 e setor 12. Olhando assim, nem dá para acreditar que essa seria a avenida principal aqui do bairro que dá acesso ao único hospital da cidade e também uma escola municipal. Já tem mais de 10 anos que a gente espera alguma coisa do nosso governo, porque olhei para sair como está a situação. Eu mesmo não consigo, porque se eu for colocar dentro ou tirar, eu caio dentro do buraco. E meu esposo, a gente tem que ficar olhando para ele, para ele não poder cair, porque se cair, aí não tem como sair mais, né? Na época de chuva a situação fica pior? Pior, muito pior. Quando está poeira, é uma poeira danada que suja tudo. A casa fica imunda, a área, e quando é chuva é essa buraqueira aí, que a gente não consegue mal entrar dentro de casa e sair. Fora o carro, né, que quebra, que acaba com a suspensão, que tem que ficar fazendo conserto. Qual o recado que você deixa para os governantes aqui da cidade? O recado é pedir para que eles olhem pela gente, né? Porque esse setor aqui está abandonado, realmente muito abandonado. Tem 10 anos que a gente mora aqui, e é só promessas, promessas de que vai asfaltar. A gente já fez baixo assinado, já foi lá na prefeitura e fala que no papel está como se fosse asfaltado. Só que no papel é uma coisa, né? Na prática a gente está vendo que é totalmente diferente. Então, assim, a gente pede, encarecidamente, né, que a gente é trabalhador, a gente paga os nossos impostos, que a gente tenha pelo menos um mínimo, né, que é um asfalto decente aqui na nossa rua. A situação aqui é essa que você está vendo, né, na chuva, são crateras, na poeira você nada fica limpo dentro de casa, e a chuva é isso aqui. Está todo mundo aqui, não passa carro aqui. O Uber vem, ó, você tem que parar lá em cima. A gente mora aqui há seis anos? Seis anos. Nada muda? Nada muda. Qual o recado a senhora deixa para os governantes? É uma vergonha, né? E olhar para a gente que mora aqui.